Oi gente, tudo bem? Estamos no nosso primeiro dia de gravação, com a Marcela ali super animada. Vamos arrumar nossos equipamentos agora, iluminação e tudo mais. Meu nome é Marcela? Um bom oi pra galera. Uh, galera! O Lucas tá no evento aqui com o Natura, uma palestra sobre Transmedia. Vamos que vamos, junto com o nosso orientador, começar a montar. Até daqui a pouco. E aí pessoal? Ah, o moço passando ali, olhando? Vamos de novo. E aí pessoal, estamos aqui. Primeiro dia de gravação do nosso TCC lindo, que finalmente saiu do papel. É o... Olha aí, o Davi Nelly! Tudo bom, galera? Enfim, essa é a nossa equipe. A gente tá agora esperando o convidado chegar aqui pra fazer a entrevista, a primeira entrevista. E como é que estamos? Estamos felizes. Ah, estão ansiosos? Não, por quê? Porque em quatro anos de rádio e TV já fizemos tantas entrevistas que estar ansioso agora já não tem mais cabimento. Então, digamos que estamos felizes. Pessoal mexendo na minha luz. Mentira, não tem isso aqui não. Enfim, olha só. Nossa produção maravilhosa, radiante. E é isso aí. Assim, com o convidado chegar, a gente começa o vídeo. Aqui, vamos... A solicitação da pessoa aqui. Olha só o enquadramento. Não, amiga, pera. Vem aqui. Oi, gente, por favor. Não, tá bom. Ai, cadê? Aqui, ó. Eee... Serviço ruim. Tá bom. Ah, mas focou? Nossa, tá bom. Focou? Então, ela não tá. Então, terminamos aqui. É isso aí. A luz bonita aqui do lado. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Então, a gente volta já já quando o convidado chegar. Mentira, que a gente volta que a gente vai editar isso. Mas, enfim. A gente volta. E esse foi o making of com o Júlio, professor da faculdade Casper Libero. Quer acompanhar mais sobre os nossos making ofs do Labirinto Digital? É só se inscrever. E não esquece de dar aquele like, hein?